Cellcom Informática agora com novidade pra você, usuário de Informática, pra você que tá comprando o computador pela primeira vez. Entrega técnica, Luiz. Entrega técnica. Ninguém tem hoje isso no mercado, tá certo? O cliente que tá comprando o primeiro equipamento, ele tem muitas dúvidas. Ele fica inseguro, ele não tem insegurança na hora de comprar o equipamento. Porque é novidade pra ele, então a gente implantou a entrega técnica. Onde o cliente pode solicitar a visita de um técnico, juntamente com a máquina, por uma pequena taxa. Então ele vai ter segurança e vai ter a certeza de que ele vai ter a máquina dele funcionando no dia da chegada da máquina na casa dele. Tá? E pra tirar qualquer dúvida, inclusive pra você que já tem computador, mas tá passando aí do seu 486 pra um Pentium 3, não é mesmo? Então vamos lá. Pentium 3 600, com 32 de memória, monitor de 14 polegadas, HD de 10.4, kit multimídia de 56 velocidades e fax modem. Prontinho pra internet. Preço à vista dessa máquina, R$ 1.699. Ou uma mais 18. De R$ 122,31. Agora, Pentium 3 550. Ó, Pentium 3 550 com preço muito bom também, na mesma configuração, R$ 1.600. Uma mais 18. De R$ 117,30. Facilitado pra você. Agora, quer passar pra onde? Uma AMD 500? A AMD 500, na mesma configuração também dos demais, R$ 1.279. Ou uma mais 18 de R$ 92,25. Tá legal. Vem pra cá, você pode conversar com eles. E agora eles têm a entrega técnica pra você. A vinda é o Conselheiro Carrão 356, na Vila Carrão. O telefone é? 6941-0109. Se é o Conselheiro Carrão.